Os meus caros amigos Capricórnio, ora bem, meus amigos Capricórnio, estamos aqui a falar da tua energia para os próximos 3 meses. E porquê? Porque olha, a partir do dia 23 de Janeiro, o Urano vai ficar direto e até ao dia 22 de Abril, todos os planetas estão diretos. Significa que nós vamos ter muita energia, vamos ter mais capacidade de poder fazer coisas e levar avante circunstâncias que nós queremos na nossa vida, ok? Agora, só nos resta saber como é que vai estar a tua energia, como é que tu vais reagir a estas situações, ok? Então, por isso é que eu vou tirar aqui uma carta do Oráculo da Estroca de Demância, que é para percebermos como estará aqui a tua energia, então, nos próximos 3 meses, os meus caros amigos Capricórnio. Ora bem, meus amigos Capricórnio, esta cartinha é uma cartinha muito bonita, ok? Fala sobre capacidade de entendimento com as pessoas à nossa volta. Paz, amor, tranquilidade, peace and love, estão a ver aqui, está tudo, ok? Tudo fine, tudo fixe, ok? Agora, é uma carta maravilhosa, é uma carta que realmente te dá capacidade para poder entender-te com as pessoas logo, por isso também fala de relacionamentos, ok? Parcerias, amizades, relacionamentos amorosos, ok? Portanto, tudo que implique a tua capacidade de poder estar com alguém ao teu lado e partilhar coisas com pessoas ou alguém ao teu lado, ok? Portanto, é uma excelente carta. No entanto, também me chama a atenção de uma coisa, que é, tudo que é demais é moléstia. Ou seja, se tu ficas à espera de alguém para fazer alguma coisa, se tu ficas a aguardar alguma coisa, alguma atitude, algum aval de alguém, alguma situação para avançares, a coisa não vai correr assim tão bem. Como eu costumo dizer, espera sentado porque de pé vais descansar, ok? Por isso é que é importante que tu trabalhes aqui uma palavrinha mágica que chama-se independência, ok? Independência, faz por ti, não estejas à espera de ninguém. Esta é aquela carta que eu costumo chamar de a árvore que está a crescer à sombra de outra árvore, ok? Então, repara, o que é que acontece? Tu és a árvore que estás a crescer à sombra de outra. Tu cresces até ao ponto em que já não consegues crescer mais, porque aquela árvore está-te a tapar. Está-te a tapar o sol, está-te a tapar espaço, ok? E tu não dá para mais. Então, o que é que é preciso? É preciso que tu saias debaixo desta árvore e faz para céu aberto, ok? E acredites nos teus próprios potenciais, saibas que obviamente vai haver intempéries que te vão abalar, mas tu tens capacidades e tu vais conseguir e a coisa vai correr bem, ok? Então, trabalha mais a tua independência. O eu faço por mim, o eu não preciso de ninguém, ok? Não quer dizer que não possas ter o apoio, não quer dizer que não possas ter relacionamentos, não quer dizer que não possas ter alguém ao teu lado, mas trabalha a tua independência. Não fiques à espera da pessoa para fazer alguma coisa. Não fiques dependente da pessoa para algo, nem deixes que a pessoa fique dependente de ti, porque depois mais à frente vais-te arrepender, ok? Então, é assim, aproveitar, ter ali, sabes aquela coisa do 50-50? É para ti, mas também é para mim, ok? Tenho espaço para ti, mas também tenho espaço para mim. Tenho tempo para ti, mas também tenho tempo para mim, ok? É importante que não te esqueças desta individualidade, porque se tu fazes só pensar o outro, só agir para o outro, só à espera do outro, a coisa não vai funcionar muito bem para ti, ok? E repara, como eu te disse, são três meses em que os planetas vão nos pedir para nós agirmos, portanto, se tu estivés à espera, ou então se estivés a agir o outro, se estivés à espera da ação do outro, se estivés a agir para o outro, estás a desperdiçar a tua energia, ok? Então, é agir mais por ti, mais para acontecer as coisas como tu queres, à tua maneira, os teus objetivos, as tuas coisas e não as coisas dos outros, ok? Mesmo assim, vou também tirar aqui uma carta do Oráculo Estouca de Tomância dos planetas, para termos aqui uma última noção em relação a esta energia, ok? Para percebermos aqui um último conselho para estes próximos três meses, os meus amigos Capricórnio. Olha, esta é uma carta muito boa, significa que o Universo vai-te ajudar, ok? O Universo está do teu lado, poderão haver aqui, às vezes, milagres, às vezes, as pessoas certas, na hora certa, tudo certo para te ajudar, ok? Mas, primeiro, tu tens que dar o passo ali por ti, ok? Tens que trabalhar esta independência. Olha, imagina, por exemplo, que tu querias fazer uma viagem, ok? E estás à espera de alguém para fazer a viagem contigo, ok? Não vai acontecer. Precisas de pensar assim, ai, não vens, não faz mal, eu vou na mesma, e vou sozinha, ou vou sozinha, ok? E mesmo esta iniciativa da tua parte pode ser um bocadinho difícil, porque tu podes pensar, tipo, ai, agora sozinha, ai, não sei, será que tal? Mas, o que esta carta diz é, segue em frente, porque tu vais encontrar pessoas maravilhosas nessa viagem, ok? Quem diz viagem, diz qualquer outra coisa que tu vais fazer na tua vida. Não estejas à espera de ninguém. Deixa o universo surpreendente, ok? Porque, quando tu deixas o universo surpreendente, tu vais ver que uma coisa vai correr muito bem, e tu vais gostar muito, ok? Agora, este primeiro passo, és tu que eu tens que dar, e sozinho, ou sozinha, porque aí é que vai te mostrar ao universo que tu és merecedor desta ajuda que ele te vai dar, ok? Então, as as, independência, movimentação, e tu vais ver como depois as coisas vão todas correr bem para ti, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.